Foi assinado na última quarta-feira, dia 29, um protocolo de intenções entre a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR, e a própria UFPE. O protocolo viabiliza a execução de projetos comuns entre as três entidades. Uma articulação a partir das competências que nós temos na ciência, na tecnologia, na inovação, no empreendedorismo, é uma articulação, no caso aqui específico, com o governo, para a implementação das políticas públicas que o Estado, que o poder público tanto almeja implementar e que a universidade tanto pode ajudar. Ou seja, é uma demonstração bastante eloquente de como as competências da universidade ajudam a sociedade a todo momento. Na prática, o protocolo procura utilizar as competências da UFPR para executar políticas públicas do governo do Estado. A parceria permite que o trabalho entre a universidade e o Estado gerem retornos imediatos para a sociedade. Existe uma série de necessidades, demandas para o governo do Estado que quer resolver problemas, e às vezes não é questão de falta de dinheiro, é falta de bons projetos, de boas propostas. E a universidade tem bastante disso. Então a gente juntar isso e fazer a transferência para a sociedade, gerando emprego e renda. Se gerou emprego e renda na outra ponta, vai ter impostos, vai ter... toda a economia circula. E fazendo o melhor, dando emprego para as pessoas, fazendo essa... E a universidade passaria a não ser o problema como está sendo, querendo ser posta hoje, mas sim fazendo parte da solução. Na área da justiça, a universidade tem uma série de laboratórios de excelência que podem ser utilizados para suprir essas demandas. Na área social, apoio a deficientes, a idosos, violência contra a mulher, ao menor carente, ao menor infrator. Todo esse público vulnerável pode ser atendido por projetos de ação direta com eles. E aí O que é isso?